Na verdade, em decorrência de pouquíssimas sessões ordinárias e reduzidas sessões extraordinárias, pelo menos nessa casa legislativa eu consegui aprovar, por uma decisão quase unânime do plenário, o projeto de lei de minha autoria número 191, que foi encaminhado ao Poder Executivo para que o prefeito se manifeste no tocante à aprovação ou veto de um projeto que foi elogiado, inclusive, pela equipe de vereadores que são médicos nesta casa, que é a circunstância em que um paciente, quando removido em situação emergencial a um hospital municipal, num estado de emergência e numa circunstância especializada, na ausência daquele médico para o competente e adequado atendimento, o meu projeto visa que, após o chefe de equipe daquele nosocome municipal ou o diretor do hospital, dependendo do horário em que aquele paciente dê a entrada, faça o contato pelo sistema do SISREG, ou até viabilizando diretamente o titular da pasta, viabilize a imediata remoção daquele paciente para um hospital da rede pública oficial, que tenha o tratamento, o local adequado e o médico especializado a atender aquele paciente. Na impossibilidade de tal, aquele paciente seja removido para um hospital da rede privada, um hospital particular, sob os custos daquele tratamento para a prefeitura, o sistema único de saúde, o SUS. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto